Banda Estilos Vamos usar maneiros, abumir o maneiro, eu acabo de completar Tem muita gente balançando no terreiro, bota a gás no meu dinheiro, pro forró não se acabar Pro forró não se acabar, o cavaleiro quer dançar Gosto desse pole pole, não quero ver ninguém mora, não quero ver o forró pro ar Pro forró não se acabar, o cavaleiro quer dançar Gosto desse pole pole, não quero ver ninguém mora, não quero ver a banda Estilos tocar forró ao vivo! Eu sinto falta de você, meu coração é quem diz E abraçar o seu corpo é tudo o que eu sempre quis Eu tenho amor pra valer, quero te fazer feliz Venha correndo pra mim, meu amor não faz assim Te quero todinha pra mim Venha correndo pra mim, meu amor não faz assim Te quero todinha pra mim, sabe por quê? Te leva em qualquer lugar pra gente se amar Mexe com minha cabeça, me faz delirar Nossa amor é tão bonito que nem o tempo vai apagar Meu bem, por favor não esqueça, quero mais é te amar Vem! Te leva em qualquer lugar pra gente Mexe com minha cabeça, me faz delirar Nossa amor é tão bonito que nem o tempo vai apagar Meu bem, por favor não esqueça, vem dançar forró Quando Estilos ao vivo! Eita que bandeirão arrochado! Sou canto de cantador, canto repenti sem dor Fugindo da terra quente, sou moleque sedutor Do meu sangue nordestinos, surge um sonho de menino Quando Estilos já chegou Pegado na sua mão, faça o voto em procissão Arrepare seu menino, vou pensando porrozão Bato o pé, sobe, porfino Do meu sonho de menino, quando Estilos é setão Do meu sangue nordestinos, surge um sonho de menino Do meu sangue nordestinos, surge um sonho de menino E a galera canta bem forte comigo Banda Estilos é setão